Aê, então vai, aê, atenção, atenção, a partir de agora não tem pânico, não tem choque, da antiga, vamos lembrar, começou assim ó, MCGW, tá ligado? Aquela da antiga pra novinha dançar, vamos que vamos, aê, retrospectiva 2012, onde tudo começou, vamos que vamos, aê. Cê tá fazendo fã de aposição, tu dá hora, todo dia, vem novinha safadinha, do jeito que tu queria, pega a fita em, hã? Oi trava na pica, trava na pica, ela trava na pica, vai embora, ela trava na pica, trava na pica, soba seu enroquecimento, ela trava na pica, trava na pica, ela trava na pica, caralho. Ela trava na pica, trava na pica, ela trabalha na pica, ela vai cabuceta, vai cabuceta, vai cabucena, não pago vontade, ela vai cabuceta, cabuceta, ela vai cabuceta. Ela vai cabuceta, ela vai cabuceta, ela vai cabuceta, ela não paga com vontade Olha aquele beguinho, caralho, mão no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada Vai, bola no joelho, para, esfrega a bunda na rapaziada O PT, a virgindade fala que é profissional, garota vai devagarinho no pau Mas a novinha gosta muito, tá ligada, ela pede a linha, ela pede pra tomar Socada, só socadinha, a mãe dela sempre tá procurando sua filha Enlouqueceu, fudeu, já era a filha da mamãe, é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era a filha da mamãe, é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era a filha da mamãe, é piranha na favela Tá ligado, não tô ligado, não passa mais, vó novinha se joga Pega direção, vó novinha, vai, hoje você senta, caixota Vai, trabalha, cabo, senta, vó novinha, ela senta por cima Sassani tao porque vocês bora peca Sassani tao porque vocês bora peca Sassani tao porque vocês bavem Sassani tao porque caso bora peca Sassani cara boa sassani, glossari pra vocês bora peca DJ tk DJ DOSAB DJ DOSAB DJ DOSAB DJ DOSAB DJ DOSAB